Nós estamos falando aqui direto da Transamazônica, fazendo mais essa transmissão pra vocês. Acabou de acontecer mais um acidente, duas ambulâncias do SAMU acabaram de chegar e uma das pessoas acabou de ser socorrida. A gente ainda tem ali, olha, outra vítima do acidente que também está sendo aqui cuidada pelos médicos. E vale ressaltar que não sabemos ainda as causas, a evidência desse capotamento que aconteceu, desse choque entre dois carros aqui envolvendo essas pessoas na Transamazônica. A gente pode ver a efetividade dos trabalhadores, da polícia militar também que está no local para também fazer essa desobstrução do trânsito. O trânsito também já começa a fluir lentamente, porém, a gente ainda tem poucas informações do que está acontecendo aqui, olha. A gente pede também aqui para o nosso cinegrafista dar uma ênfase porque mais uma pessoa está sendo levada para a ambulância. O carro permanece na pista, pelo visto foi um choque bem grande. E nós mantemos vocês informados aqui na tela da TV Correio de Comunicação com as imagens de Jean Brito em primeira mão para você em nossa transmissão. A gente quer também aqui mostrar para vocês, olha, já já, de perto um pouco da força do impacto. Vem comigo aqui, Jean, para a gente ver. Olha, a gente tem muitos estilhaços aqui pelo local. Como vocês podem ver, a frente do automóvel ficou totalmente destruída. Nossa equipe tentou conversar com os envolvidos. Para acontecer, isso aí é um invulto. Você estava nesse carro aqui? É, eu que venho dizendo que era esse aqui. Aí o que, esse da frente parou, esse outro parou junto. De uma vez, aí não teve jeito. Quando eu desprendei, já tinha acontecido. Rápido, o negócio foi rápido. Sinal de trânsito que é sempre um perigo. Exato, viu? Aí aconteceu. Aí, se não mais, damos materiais, ninguém... Não, não teve, graças a Deus não teve vítima, não teve, entendeu? Eu, se eu estou com a dorzinha, isso aqui foi batendo o volante, não foi muita coisa. Mas o senhor está bem? Graças a Deus, eu estou bem. Isso aqui, só esse... Isso aqui não... Isso aqui, um para o outro. O importante é a vida da gente. Os parentes que estavam... É, minha irmã, é aquela mais forte, é minha irmã, e a outra é minha vizinha. Ela mora na Santa Rosa, nós íamos para a Ponta de Pedra, que é lá onde eu moro lá. Um dos envolvidos questiona o semáforo do local. Coloco tanto semáforo na cidade, pra quê? Que não está funcionando, gente. Aí nós parados aqui, o rapaz vem em alta velocidade, batendo a gente, que a gente parado, capotemos o carro. Então, gente, eu só peço justiça pela população daqui de Marabá, gente. Que olhe esse sinal aqui, vocês são da assistência do sinal, gente. Olhe esse semáforo, gente. Olhe o que aconteceu agora com a gente, a valença que não aconteceu coisa grave com a gente. Mas capotou o nosso carro. Prejuízo. E grande, e grande. Então, gente, vê o que é que vocês fazem aí agora. Este envolvido estava parado quando sentiu o impacto. Eu estava parado aqui no sinal, eu e o cidadão aqui, paramos no sinal, esperando o sinal abrir, esse aqui é meu carro. E ele veio em alta velocidade e bateu na minha traseira. Esse carro também estava parado? Estava parado no sinal. Nós dois estávamos parado no sinal. O sinal fechou, a gente, esperando abrir o sinal e ele bateu.